7 horas e 15 minutos e antes aqui do destaque do Paulo Coelho, registrar aqui só uma mensagem de um telespectador, ou melhor, de uma telespectadora, é a Cláudia. Bom dia, bancada. O que o presidente disse foi simplesmente que o Congresso e o STF não deixam o Executivo trabalhar. E o professor Aroldo, ele não disse que não sabe o que fazer, e sim que não pode fazer nada. E aí é o seguinte, para citar Winston Churchill, ela coloca aqui uma outra frase, nunca tão poucos fizeram tanto por muitos. É a mensagem aqui da Cláudia ao Notícia de Frente. E agora, quem vai falar aqui com propriedade é Paulo Coelho. Seu destaque, Paulo Coelho. Mandar um abraço para a Cláudia, né, Cláudia? Concorda, assim embaixo, o que você falou aí. Embora o Aroldo não tenha falado exatamente que o presidente não age por irresponsabilidade, mas está certíssimo, certíssimo na questão aí de que ele está com as mãos amarradas, porque o Supremo também fez isso, né, ou amarrou as mãos do presidente para as suas deliberações. Em relação aqui ao meu destaque, bem breve, até para contribuir, como diria o filósofo Gusto Sorge, sobre a questão de essa briga, rapaz. Eu acho que tem tanta coisa importante, não que o VLT e o BRT não sejam um assunto importante, mas agora a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso vai, de novo, deliberar sobre o destino disso, autorizar se o governo pode, o governo do Estado pode ou não, seguir com essa ideia aí de trocar o modal, que divide opiniões, né. O governo apontou, o governador Mauro Mendes apontou ali por A mais B, alguns argumentos que na minha avaliação são plausíveis, se de fato eles tiverem procedência. Ah, Paulo, está colocando em dúvida o que o governador falou? Não. Eu vi, ele foi eloquente, foi firme nas suas afirmações, só que foram afirmações, apontou no telão, slide e tudo mais. Eu queria muito ver as planilhas, não é? Eu queria muito ver as planilhas de custos, detalhada nessa planilha, para que a gente tivesse também esse convencimento, essa crença que tem Mauro Mendes Ferreira. Agora, a Assembleia Legislativa já teve a oportunidade de falar sobre isso, de resolver sobre esse assunto lá atrás, não é? E, infelizmente, uma comissão que foi criada, lembra? Uma comissão atual, prefeito de Cuiabá, por exemplo, fazia parte dessa comissão aí, liderava essa comissão, inclusive, quando tinha que fiscalizar se era bom, se era ruim, se estava certo, se estava errado e tudo mais. E aí, a comissão que tinha Jota Barreto, que não está mais entre nós, tinha outros tantos aí, essa comissão deixou a desejar, porque ela não botou o dedo na ferida, se é que havia ferida, não é? Mas, se hoje estão alegando que havia ferida, então, houve omissão dessa comissão do Parlamento àquela época. E a gente espera que não haja omissão do Parlamento nesse momento, em relação à troca ou não do modal. Agora, o deputado Botelho, que preside o Parlamento, já se posicionou, deixou claro aqui, que, pelos argumentos apresentados pelo governador, ele está convencido de que a troca de BRT para BRT é salutar do ponto de vista econômico, do custo-benefício, da velocidade, da abrangência em relação à população, da questão do preço também e a questão ambiental. Então, o Parlamento vai... Ah, o deputado Janaína, que mudou de ideia, não é? Aí eu faço um parênteses, só para encerrar aqui, que a Janaína, ela tem todos os motivos para seguir com o BRT, porque o pai dela foi intitulado aí o pai do BRT, José Riva, não é? Naquela época, ele que lutou, batalhou, que tivéssemos aqui, em Cuiabá e Vaz da Grande, um BRT. Agora, a deputada, pelo menos eu já li sobre isso, que ela já estaria concordando com o governador Mauro Mendes por essa troca aí via BRT, pelos argumentos que apresentou aí o próprio governador Mauro Mendes. Então, é isso que eu queria colocar. Tomara que a Assembleia, por meio de suas comissões, decida pelo que é melhor. Eu não vou falar qual que é o melhor, mas que tem que colocar ponto a ponto aí para decidir na balança ver qual que é o melhor. Na verdade, o... Meu medo, meu medo é só um, que se for o BRT, que o BRT vire um elefante branco. Olha... Você vai ser divulgado uma informação ontem, professor, de que estariam solicitando ou que já teria sido confirmada, mas eu não tenho essa informação ainda, essa confirmação de uma audiência pública para o dia 1º de março. E aí, para tudo, então, até a realização dessa audiência, se isso for confirmado? Sim, mas nem que tenha que parar. Veja bem, Mauro Mendes, após uma decisão monocrática, a meu ver, né, algo que foi... ele foi infeliz exatamente nessa decisão, poderia ter, de certa forma, trilhado o caminho correto desde cedo. Ele recua agora e começa a ouvir os poderes, ouvir a sociedade civil, caso tenha essa audiência pública, mas, de certa forma, está agora no caminho correto, né, para que realmente uma solução possa aparecer, a solução mais plausível, mais democrática. Isso é muito importante. Não se pode jogar fora 67% da população cuiabana que aprova o VLT, segundo o Gazeta Dado, segundo a empresa de pesquisa que apontou exatamente isso. Então, é muito importante que Mauro Mendes ouça, Mauro Mendes e a sua equipe, eles ouçam, por mais que tenham todos os argumentos plausíveis para essa mudança de modal, mas que ouçam, sobretudo, a sociedade civil, os poderes, a Assembleia Legislativa, seja por meio de audiência pública, não importa, né, para que a solução desse problema seja coletiva, né, uma solução decidida de forma democrática, que aí eu tenho certeza que menos problema ele vai causar para a gestão dele. Agora, a questão, aí que está o negócio. A pergunta que fica é, será que se a Assembleia, hipoteticamente falando, se posicionar contrária à troca, o governador respeitará o posicionamento do parlamento? E como ficará o posicionamento do governador em relação a tudo que ele já disse até agora, já batendo o martelo pela maioria? Porque é um projeto de lei, não é isso? Pedindo autorização para trocar. E vai ter que obedecer, vai ter que obedecer. Ele precisa fazer esse pedido justamente até para não perder recursos da Caixa Econômica Federal, para que possa ser mudado isso em contrato, para que ele não perca alguns milhões de reais. Quer dizer, ele age corretamente, Mauro Mendes, agora, agora, né? Ele tinha pisado na bola lá atrás, né? Mas o que tem que prevalecer? Prevalecer a vontade da maioria. Lá atrás, lá atrás, no governo de Silvão Barbosa, foi ao contrário, né? Foi ao contrário. Foi a Assembleia que exigiu de Silvão Barbosa que ele mudasse de BRT para VLT. Mas, mediante... Agora, o seguinte, agora, o que estão pedindo, olha, vamos fazer o seguinte, muda do VLT para o BRT. Mas, Lúcio Jorge, lá atrás, você falou de... Já que você ressuscitou Silvão Barbosa, lá atrás houve isso que você falou, sim, não é? Foi ao contrário, o caminho... Não, mas para situar melhor também, para situar melhor. Vou dizer que lá atrás também, a tática, a tática era o uso daquilo que Caetano Viloso chama de a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Foi isso que aconteceu lá atrás e foi provado nas relações aí, a dinheirama que foi por ralo e nada saiu do lugar, nada mesmo, muito menos o veículo leve sob trilhos. E agora um assunto aqui ameno, mas sim uma notícia muito boa, sensacional para Cuiabá e para o Cuiabá, não é isso? O Cuiabá começou em 2021 com o pé direito, o dourado, temos as imagens aí, venceu o Juventude do Rio Grande do Sul por 1 a 0, né? Aí o golaço do Anderson Conceição, depois da cobrança aí da falta do Marcinho. A partida foi realizada na noite desta terça-feira, na Arena Pantanal, pela trigésima terceira rodada da competição, com uma vitória, o Cuiabá chegou aos 54 pontos, ficando na terceira posição da competição. O próximo duelo, o próximo jogo do dourado, será na segunda-feira, diante da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, lá em Campinas. Portanto, então, o desempenho do Cuiabá aí, na Série B, é um desempenho muito bom e com chances reais, com chances reais de conseguir o acesso aí à primeira divisão, à Série A do Campeonato Brasileiro. Um sonho, né? Sim, mas que pode ser realizado. Vamos torcer. E conseguiu segurar o Juventude. Aí, de novo, aí a gente acompanha aí o gol aí do Anderson Conceição aí, depois... Você falou qual é o próximo jogo mesmo? Depois da cobrança, é contra a Ponte Preta, lá em Campinas. A Macaca. Como? A Macaca, né? A Macaca, isso. A Macaca. Antes que você me... Não, não, não. É o mascote da Ponte Preta, chamado Macaca, né? Conhecido como Macaca. E olha, antes de... Depois das notícias do Cuiabá aí, né? Em terceiro lugar, na Série B, né? Lembrando novamente que Palmeiras... Ah, não. Não tem mundial. Palmeiras... Não tem mundial. É isso que eu ia dizer, né? Deu de 3 a 0, deu de 3 a 0 no River Plate, né? Pode chegar ao segundo mundial. Agora nós vamos com uma outra notícia aqui, né? Sobre a Covid, né? O balanço diário aí da Secretaria Estadual de Saúde, que notificou até a tarde de ontem, terça-feira, 183.673 casos confirmados aqui em Mato Grosso, sendo que já foram aí 4.596 óbitos. foram notificadas 796 novas confirmações, e desses casos aí de mais de 183 mil confirmados da Covid-19 aqui em Mato Grosso, 5.237 estão em isolamento domiciliar e mais de 173 mil estão recuperados. E aí, como a gente tem um minutinho aqui, eu vou ler aqui uma mensagem, né? Porque é sempre importante aqui a opinião de pessoas equilibradas, não vai dar para comentar, vai dar tempo de ler, tá? Bom dia, senhores. Vocês sabem o quanto é difícil desmamar um bezerro. Ele berra, chora, faz um grande pampero. Então, ao meu ver, tudo que o presidente falar ou fizer, será analisado ou então barrado como se fosse o errado, e todos vocês sabem que é isso mesmo. O Luiz Mendonça, ele continua, não fiquem chocados quando ele fala que essa mídia é podre, pois todos nós sabemos de qual mídia ele está falando, o Brasil inteiro sabe. Ele não pode citar nomes, porque o que vai acontecer será uma grande onda de críticas e processos em cima dele. Sabemos disso. E aí, ele coloca algo importantíssimo. Mas cada um tem a sua opinião. está aqui na mensagem dele, o que comprova, né? Democracia. Mais uma vez, que como é bom viver na democracia. Exatamente. E uma notícia de frente, democraticamente, chega ao seu final. Obrigado, Paulo Coelho. Obrigado, professor Alô Doutor Júnior. E obrigado a você que nos acompanha. Bom dia e até amanhã. E aí, o que é bom? Obrigado, professor Alô Doutor Júnior. Obrigado, professor Alô Doutor Júnior. Obrigado, professor Alô Doutor Júnior.